A gente tem aqui a possibilidade de ver E conversar com os maiores players de varejo do mercado As pessoas que lideram as ações, lideram as iniciativas Estão super antenadas com o que há de novo Nesse mercado de varejo brasileiro e internacional E esse fórum é o melhor fórum que a gente tem no Brasil Não existe outro evento com essa complexidade Com essa qualidade de participantes e palestrantes Contando o que tem de novo todo ano Para esse público do varejo Estou muito impressionado com esse fórum Porque ele está tocando num assunto que é muito importante Que é a modificação do consumidor brasileiro O nível do fórum está muito bom A grande verdade é que a gente tem tido a oportunidade De ver grandes experiências O que o varejo brasileiro está fazendo E tem nada devendo a outros varejos do mundo A constância dos fóruns que a Gouveia tem feito Tem elevado o nível dos varejistas no Brasil Eu queria cumprimentar a Gouveia de Souza Por esse evento sensacional Foi uma oportunidade Talvez única De a gente encontrar aí os maiores varejistas do país Executivos Que vivem o dia a dia do varejo Sobretudo uma troca de experiências Muito rica A Gouveia traz o empresariado Para escutar quem está no mercado Eventos como esse Só engrandecem o nosso conhecimento A Gouveia de Souza A Gouveia de Souza A Gouveia de Souza A Gouveia de Souza O que é isso?